Rainer Cadete, este é o nome meus amigos, o cara disse que está causando ciúmes nos bastidores de Terra e Paixão. Pois é, ele que interpreta o Luigi, está indo muito bem, muito bem obrigado, tanto que o Valsir Carrasco aumentou a participação dele. Mas justamente isso, televisão é uma coisa né, justamente isso começou a causar ciúmes, porque ele está aparecendo demais. Olha como são as coisas, o cara está lá, está trabalhando, está fazendo sucesso, mas começou a aparecer mais, e seus colegas de elenco estão enciumados com Rainer Cadete. Você causa ciúme em alguém? Você acha que você causa ciúme em alguém? Conta para mim aqui, conta, 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 3743 1313, eu vou esperar o seu WhatsApp aqui na banda. Obrigado.